A Nuclep foi criada em 1975 e avança como indústria de base produtora de bens de capital sob encomenda, cumprindo metas ligadas com sua visão e valores compartilhados entre seus empregados. Desde a sua criação, a Nuclep se destaca por projetar, desenvolver, fabricar e comercializar componentes pesados para usinas nucleares, defesa e energia e ainda se dedica a inúmeros outros projetos, atendendo as demandas estratégicas da nação. Conheça um pouco mais sobre alguns de nossos produtos. Geradores de vapor substitutos para a usina nuclear Angra 1. Condensadores e acumuladores para as usinas nucleares Angra 2 e Angra 3. Pressurizador para a usina nuclear Angra 3. Vasos de pressão do reator para submarino de propulsão nuclear. Cascos resistentes de submarinos. Cascos resistentes para plataformas offshore semi-submersíveis. Componentes e equipamentos para usinas hidroelétricas. Câmaras hiperbáricas de grandes dimensões. A Nuclep é a única empresa da América Latina certificada pela ASME para fabricar os componentes pesados do circuito primário das usinas nucleares. No que diz respeito a instalações e equipamentos, não existe nada igual em nosso país. Vejam alguns exemplos. Forno de tratamento térmico. Torno vertical. Mandriladora. Furadeira de profundidade de alta precisão. Calandra hidráulica. Prensa hidráulica. Mesa giratória para soldagem. Sala limpa. Tecnologia de soldagem. Os produtos que a Nuclep produz confirmam sua contribuição para a economia do país e para o aperfeiçoamento constante de sua mão de obra.